E também na capital cearense, a presidenta Dilma participou da assinatura para o início das obras do Cinturão das Águas do Ceará. O empreendimento deve ficar pronto até o final de 2015, vai custar 1 bilhão e 100 milhões de reais e faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Ele vai garantir a oferta de água nas regiões mais secas do estado. Ao todo, 17 municípios do Ceará vão ser beneficiados. Conviver com a seca significa ser capaz de impedir que os efeitos perversos dela atuem sobre a sua atividade produtiva e sobre a vida de cada um dos nordestinos que vivem no semiárido.